Música E o chão, e o chão, a mão que vem a chorar Aqui estou eu, me convidar, vem pensar de bem O meu poder é como eu olhava ao chão Na minha alma, muito atrapalha, enxerga e profunda Pensando se transforma em cristais Não soube arrepender, mas que se movimentar E o chão, e o chão, a mão que vem a chorar Aqui estou eu, me convidar, vem pensar de bem E o chão, e o chão, e o chão, a mão que vem a chorar E o chão, e o chão, e o chão, a mão que vem a chorar Uma salva de papas! Obrigada! Obrigada!